Música Oi meninas, tudo bom com vocês? Então meus amores, o vídeo de hoje foi bem pedido por vocês E aqui está o vídeo resenha da linha da Raiza Nicásio Testei com muito carinho pra contar a minha opinião sincera pra vocês Tenho semanas que venho testando e vim falar pra vocês a minha opinião sincera sobre essa linha Espero muito que você goste, se você é nova por aqui já vai se inscrevendo pra não perder nada Deixa o seu like e se você já testou essa linha me conta aqui nos comentários a sua opinião, combinado? A linha é composta por shampoo, condicionador e creme de pentear Não tem hidratação, gostaria muito que tivesse, já vou adiantando Então são esses três produtos Vou começar falando pra vocês um pouquinho sobre o shampoo Então, ele vem dizendo que é baixo sulfato, contém barbosa e óleos Mega hidratação e umectação E essa linha, ela é composta por barbosa, coco, amêndoas e argam Contém 325 ml e aqui atrás vem dizendo Oi meus amores, barbosa mais óleos traz um super mix de óleos vegetais Coco, amêndoas e argam com poder da babosa Inspirado nas misturinhas caseiras Babosa mais óleos, igual hidratação e umectação pura Vocês vão amar É um shampoo sem silicone e sem parabenos Então meus amores, vamos lá Vou começar pelo shampoo O que eu achei desse shampoo? Ele vem dizendo que ele dá uma mega hidratação e umectação Eu não achei que dá uma mega hidratação no cabelo Tanto que a primeira semana que eu utilizei ele Eu lavei o cabelo uma vez na semana com ele E adorei, amei mesmo Na outra semana eu já utilizei duas vezes ele durante a semana Senti sim que limpa muito bem, muito bem mesmo E gente, o que eu mais amei nesse shampoo É a sensação de refrescância que dá no couro cabeludo De menta, eu nem sei explicar direito Mas é super refrescante Tem o cheirinho de menta, eu senti Sou péssima pra dar descrição de cheiro Mas, gente, o cheirinho de menta Refrescância no couro cabeludo É maravilhoso mesmo Principalmente quando você tá lavando o cabelo com água fria Eu amei bastante Só que, como eu estava dizendo Quando eu utilizei ele duas vezes na semana Eu senti sim que ressecou um pouquinho o meu cabelo Porém, limpa muito bem Ele limpa super bem E vocês vão tá vendo aí a consistência dele Ele é um shampoo transparente Achei também bem diferente Que ele tem como se fosse uma liga Dá pra bosta mesmo Adorei Como o meu cabelo é ressecado É um pouquinho ressecado E é bem fininho Se eu utilizar ele duas vezes na semana Eu sinto que ressecou É um ótimo shampoo pra quem tem cabelo oleoso Agora vamos pro condicionador Mas primeiro eu quero explicar uma coisa pra vocês A linha não tem hidratação Eu testei usar shampoo, condicionador e creme de pentear sem hidratar Eu não gosto No meu cabelo não fica legal Todas as vezes que eu lavo o cabelo Eu hidrato Eu sinto que o meu cabelo tem essa necessidade de hidratação De nutrição Então eu sempre faço a hidratação no meu cabelo quando eu lavo Então agora vamos pro condicionador Mega hidratação Uma equitação É um condicionador liberado E gente, eu amei Amei a consistência Ele nem é ralinho Mas também não é super grosso Já usei condicionadores mais consistentes Eu amei muito esse condicionador A consistência O cheiro da linha é maravilhoso Senti que dá realmente uma boa nutrição no cabelo Então eu adorei Só amores por ele E quero fazer estoque Maravilhoso mesmo E agora o tão famoso creme de pentear Gente, o meu tá já acabando Acho que tá por aqui, ó Do tanto que eu já usei esse creme O meu favorito da linha O produto que eu mais amei da linha Com certeza foi esse creme Gente, tem um cheirinho maravilhoso A consistência é ótima Não me deu caspa Que alguns dos cremes mais antigos da seda Sempre me deu caspa Não me deu caspa Deixa o cabelo com brilho Super definido Me deu vários DFTs Vocês vão ver aí O resultado final Gente, maravilhoso De verdade Eu vou comprar outros Vou fazer estoque Já tá acabando Quando eu gosto de um creme Eu uso mesmo E esse aqui Virou um dos meus favoritos Entrou pra minha listinha de favoritos Ai, você arrasou no creme de pentear Com certeza é o favorito da linha Gente, vocês precisam testar De verdade Adorei Deixa o cabelo bem nutrido Dá brilho Define muito Deixa os cachos super seladinhos E não pesa Gente Que é creme Que é creme mais maravilhoso Que esse Então eu o amei Demais 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 De verdade Recomendo pra vocês E o bom dessa linha É que serve pra todos os tipos de cabelo Não é só pra quem tem cabelo cacheado Não é só pra quem tem cabelo Agora vamos para os preços Esse aqui eu comprei por quase 10 reais Foi 9 e um pouquinho Estava bem carinho mesmo Depois eu encontrei ele mais barato E os preços vai depender aí do estado Da cidade que você mora Sempre vai variando O shampoo eu paguei 7,99 E o condicionador eu acho que foi 8,99 Então eu achei os preços bem bons mesmo Para uma linha boa como essa Amei a linha completa Só o shampoo que eu gostaria Que ele fosse um pouquinho mais hidratante Dá um resultado maravilhoso nos fios Gente, está super aprovado Raiza está de parabéns Amei Todo sucesso para você E é isso aí meus amores Espero que vocês tenham gostado Se testou não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo Quero deixar claro que essa é a minha opinião Como se comportou no meu cabelo Cada cabelo tem um formato diferente Que fique claro Essa é a minha opinião E estou falando dos produtos De acordo com como eles se comportaram nos meus fios Tá certo? É isso aí Amo todas vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau